Red Ball é um daqueles jogos de navegador de internet e de celular que fez muito sucesso no passado e que você provavelmente já jogou. E que eu, no caso, não joguei, porque como você sabe, eu sou um velho carquético empoeirado que não sabe o que a galera jovem tá jogando no celular. Então eu decidi jogar logo o Red Ball 4, que parece ser um dos melhores e que foi o que vocês me pediram pra jogar. Ó, tem até animaçãozinha, galera, olha. As bolinhas pulando, toda feliz. Opa, como assim? Um quadrado. Virou Minecraft agora, caramba? Aí tem um quadrado do mal. Ah, ele tá transformando as bolas em quadrado. Agora eu entendi porque o Minecraft fez tanto sucesso. Caraca, será que até o mundo... O mundo ficou quadrado. O mundo... Minecraft, caramba! Então tá aí, nós somos uma bola vermelha. Ah, vai mesmo, Jag? Eu posso ir pra frente, eu posso ir pra trás, eu posso pular. Então o nosso objetivo é vir aqui, pular igual um idiota que não sabe jogar. Pega as estrelas, passa pela ponte e pega a estrela. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Tem puzzle jogo, galera. Isso aqui, ó, é jogo pra gente inteligente, que não é o meu caso, né? Mas vamos aqui, vamos. Pulou aqui, pulou aqui e vamos pra próxima. Ó, aqui já pula aqui, não consegue. Parece que nunca jogou Super Mario na vida. Pega estrela, pega estrela. Opa, temos um quadrado do mal aqui. Será que eu posso... Sim, eu posso sentar a porrada nele. Aí agora tem que trazer esse caixote pra cá, pulou aqui. Passamos de fase, passamos de fase não, pera aí. Acho que eu tinha passado de fase, galera. Desculpa, engano meu. Beleza, derrubei aqui. Sobe aqui. Né, meu 3. Esse jogo não me dá um segundo pra eu me gabar, que eu morro na hora. Meu Deus do céu, tudo bem eu não esperar que uma bola andante consiga respirar debaixo d'água. Mas olha a velocidade que ela morre. Essa bola é feita de açúcar agora, ô caramba. Tá, vamos fazer com cuidado, galera, ó. Pulou aqui, beleza. Bichinho do mal por em cima. Opa, temos uma pedra. Calma, o que eu vou fazer com essa pedra, bicho? Tem como empurrar ela? Calma. Vai! Vai! Ô bola vermelha do caramba, você tá precisando ir pra academia marombar esses braços, meu parceiro. Quer dizer... Se... Se você tiver braço também, né? Parece que você não... Então, vamos voltar pro jogo, vai. Por enquanto, só ignora essa pedra, vamos pular ela... Não, eu preciso da pedra. Eu preciso da pedra. Será que eu consigo fazer ela ir pra trás? Ó, 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 ó. Deu, 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 galera. Consegui empurrar ela pra trás. Aí agora ela vai vir com mais velocidade. E aí talvez ela consiga passar o morro, ó, ó, ó. Não, 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 não. É pra... Ô, me ajuda aí, pedra do caramba. Rola também, né? Vai, vai. Boa, foi. Foi, foi, foi. Agora você fica parado aí. A gente vem, pula aqui. Passou. Vem descendo. Pula aqui em cima. Caraca, que da hora, bicho. Beleza. E agora, hein, o que que eu faço? Ah, já sei. Já sei. Desce rolando e pula daqui, ó. Boa. Do nada essa bolinha virou o Sonic. Ó, a gente já começa bem, né? Uma estrela lá em cima, num scafundol do Judas. Fazer o seguinte, ó. Pega a estrela. Tenta ir empurrando isso aqui, ó. Vai, vai. Oi, ficou desgovernado. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Não cai não, pelo amor de Deus. Agora a gente vem daqui. Pula aqui. Pega a estrela. Show de bola. Agora, eu preciso continuar aqui. Que eu venho pra cá. Pra cá. Essa bola não sai a pular. Vem correndo. Pula. Pula. Foi. Aê, caramba. Beleza. Pega a estrela aqui. Nossa, muita calma nessa hora. Beleza. Beleza. A madeira vai cair. A madeira vai jambrar. Tá, essa pedra agarrou aqui. Ela tinha que agarrar aqui? Eu espero que sim. Senão nós não lascamos. Empurra isso aqui pra cá. Olha, mano. Uma manobrinha que essa bolinha vermelha fez. Rolando. 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 Aí fica difícil, né? Tá, eu tenho que pegar impulso mesmo. Galera, eu posso parar não. Ó, 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 ó. Foi, graças a Deus. Beleza. Sobe aqui. Já manda a pedra ali, mano. Vai arregaçar esse quadradinho cinza do caramba. Beleza. Aí vem. Vem. Cuidado. Pega a estrela. Pera. Não. Não, não. Ô, bola burra. Empurra a pedra. Com muita calma. Empurra a pedra. Beleza. Deixa ela rolar um cutkin. Pula aqui. Beleza. Calma. Calma, bola. Calma, cereja. Podre. Maldita. Vem pra cá. Beleza. Ok. Plataforminha. Tranquilaço. Pulou aqui. Na suavidade. Já vem pra cá. Passa pra frente. Mais propaganda, caramba. Eita. Esse bichinho agora tá com capacete. Será que eu só consigo matar ele se ele tiver de cabeça pra baixo? Nossa senhora. O bicho veio rolando igual a roda de um monza. Ó, 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 ó. Que louco. Ó, que louco, galera. Que louco. Ah, não. Deu pra... Deu pra sentar uma porrada nele também. Ainda bem, né? Pula nessa plataforma aqui. Passamos na banderola. Derruba essa ca... Não devia ter... Nossa, eu não... Eu acho que eu fiz besteira. Calma. Pula aqui. Ah, eu fiz... Ah, eu fiz muito cagada agora. Ah, meu Deus. Ah, ah. Fim do jogo. As vidas são restauradas com o tempo. Assista um vídeo para recuperá-las ou torne-se prêmio para ter vidas infinitas. Assisti propaganda pra recuperar a vida. Ah, mas tava demorando, viu? Tá, pra eu empurrar essa caixa, eu acho que eu preciso pegar a velocidade pra empurrá-la bem, tá ligado? Tipo assim... Não, foi demais! Foi demais! Será que eu não consigo pular daqui, não? Ó, se liga só, galera. Ah, fui! Ui, graças a Deus. Deu bom demais, galera. Nossa senhora. Beleza. Vai descendo, vai descendo. Pula aqui. Mas que carniça, viu? Pera, talvez a gente consiga pular daqui, ó. Pera. Não deu. Vai! Não deu. Vai! É, não vai dar, não, rapaziada. Valeu, bolinha. Obrigado por tudo, viu? Melhor. Obrigado por nada. Velho, então tem que descer bem devagarzinho, mano. Eu não posso errar o pulo. Se eu errar o pulo, eu tô lascado. Calma, vai. Devagar, cara. Devagar. Devagar. Eu posso empurrar ele de volta? Pior que não dá, velho. Porque eu acho que ele tem um degrau que não vai me deixar voltar. Ó, ó. Pera. Volta. Volta. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele bate de aérea e... Mas... Ah, não. Mas dá pra pular. Ah, dá pra pular. O problema é que eu acho que eu preciso arrastar essa caixa no carrinho. Não vai dar, não, ó. Vai, vai. Ó, deu. Caraca, beleza. Boa. Ó, até que esse joguinho é legal, hein? Agora eu entendi o que vocês pediram pra eu jogar ele. Tá, o que que eu faço agora? Tem uma estrela ali embaixo. Então eu meio que posso descer, certo? Meu Deus. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Tá, pera, ó. Primeiramente, eu vou roubar esse bicho aqui. Vou levar uma porrada dele. Tá, a gente pega a estrela. Agora, o que que eu tenho que fazer? Ah, é isso aqui, né? Ah, opa. Ó, para quieto, bola. Pelo amor de Deus. O bichinho está desenfreado. Ah, galera, eu sinto muito. Não vou tentar pegar essa estrela tudo, não. Pelo amor de Deus. Ó, pera. Foi. Ah, mano, essa caixa tá aqui por algum motivo. Com certeza. Ah, tá. É porque aqui, ó, eu não consigo passar. Pera, então o que eu vou fazer? Vou ter que, aos poucos, jogando. Até ficar na quininha, mas tomar cuidado pra caixa não cair lá embaixo. É isso, né? O que que eu quero ter? Pelo amor de Deus, caixa. Não mexe, não. Boa, minha garota. Beleza, cuidado com a água. Que o pobre coitado aqui é feito de pepto-bismol. Isso é um remédio, velho. O que que eu tô falando? Aê, level 8, rapaziada. Passamos. Aqui já chega cabuloso aqui derrubando a madeira. Passa pela ponte. Sai fora, Beyblade do caramba. Nossa senhora, calma aí, fi. Ah, velho, pelo amor de Deus, eu tava por cima do quadrado. Manicret, filha da mãe. Ah, rapaziada, alguém sabe me explicar? Por que que tem um martelo gigante no meio desse jogo? Tá, eu posso puxar isso aqui. Ah, tá, eu vou puxar isso aqui. O martelo cai. Nossa senhora. Aquele quadrado levou uma martelada sinistra. O problema é que eu acho que ainda posso levar essa martelada também, galera. Será que ele pode me bater? Pera, pera. Não só me bate, como me mata também. Ah, mano, eu vou deixar esse martelo aí, então. Eu achei que ele poderia me dar uma porrada pra eu poder ser jogado ali pra outra plataforma, tá ligado? Mas eu fui um tonto, né? Eu poderia ter usado, sei lá, as minhas pernas e pulado. Tá bom, eu sei que essa bola não tem perna também. Ah, não, mano. Carrinho de novo não, velho. Carrinho de novo não. Nossa, olha aí a belezura que vai ser fazer esse transporte. Botar essa caixa nesse carrinho vai ser uma maravilha. Nossa, vai ser gostoso. Vai, vai. Bom, pelo menos deu certo, tá? O problema é que a gente não consegue passar daqui. E agora, eu faço o quê? Ué, não é só eu pegar essa caixa. Ah, eu não alcanço mesmo com a caixa. Eu tô muito lascado. Mentira. Ah, mentira que dá pra ir pelas hélices. Dá pra ir pelas hélices do moinho, velho. Ah, pelo amor de... Não, peraí, peraí. Volta aqui. Volta aqui que eu vou pegar essa estrela agora também. Pulou aqui, pulou aqui e vazou. Vocês propagandam não querem me desmonetizar? Moços. Essa fase começou tentando me matar. Que jogo desgraçento. Calma, calma. Puxa um pouco pra cá. Vem aqui. E agora, hein? Pula aqui. Beleza. Tem alguma coisa estranha aqui. Alguma coisa que eu não tô fazendo e deveria estar fazendo. Ô, mas que caramba esse cubo? Desculpa. Fiquei estressado. Peço perdão. Ah, eu tenho que puxar essa ponte. E puxar ela rápido antes que ela caia no buraco. Aí eu consigo trazer essa caixa. Aí vem aqui em cima. Eu consigo passar isso aqui. Que isso? Ah, entendi. Isso aqui é meio que uma engrenagem. A gente tem que ir girando desse jeito. Desse. Ô, bola, gira aí. Pelo amor de Deus. Ah, tá. É porque a gente tem que girar pro outro lado. Desse jeito aqui, ó. Pra ele poder inclinar assim. E aí a gente vem e... A bola não gira quando eu preciso. Eu tenho que girar isso aqui. Gira. Fica. Fica. Fica do outro... Ninguém me avisou que essa porcaria de jogo fazia a gente passar raiva. Eu tenho que girar essa engrenagem pra parada que inclinar e eu conseguir dar um pulo. Consegui, graças a Deus. Pula na caixa. Pula na outra caixa. Pula na caixa. Pula na outra... Pula na outra caixa. Calma. Quer saber? Eu vou tudo uma vez, ó. Caixa. 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 Peço perdão, meus amigos. Eu me estressei, pois perdi o caminho da glória, o caminho da luz. Eu estava aplicando a filosofia errada? Quando a filosofia certa é o famoso ditado. Devagar. Que se vai ao longe. Então, bola do caramba. Nós vamos esperar. Deixa a caixa ficar estável, hein? Pelo amor de Deus, JazzGhost. Não era tão difícil assim, não, idiota. Não, não. Não fala nada. Só cala a boca. Me assiste jogar. Cala a boca. De uma vez. 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 Pula. Pula. Passei de fase. Não, peraí. Volta aqui. Volta aqui. Não, pera, pera, pera. Conseguimos. Sai fora, Minecraft do caramba. Você está me irritando. Eu acho que aqui a gente tem que empurrar com força essa caixa. Está ali bem lá para frente. Não estou para frente. Não estou para... Deu certo, graças a Deus. Olha, olha, olha. E agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Ah, eu entendi. Eu tenho que esperar o cubo vir aqui para baixo para ele jogar a plataforma para baixo também. Pera. Ih, foi. Calma, pera. Aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Nossa, mas que difícil. Girou. Ok. Isso aqui tinha tudo para dar errado, mas estranhamente deu certo de primeira. Agora eu estou com medo de fazer qualquer coisa nessa carniça de jogo. Se joga, bola. Vai. Se joga. Seja feliz, bola. Seja feliz. Empurra, empurra. Alguém bota um breque nesse tomate podre, pelo amor de Deus? Vai, bobão. Vai. Se joga, se joga. Empurra essa caixa com vontade. Já veio aqui. Ah, mentira, mentira. Isso aí não foi nem fisicamente possível, velho. Se joga, se joga. Empurra a caixa. Deixa a caixa aí. Você não precisa dela agora. Deixa ela fazer os... Sério. A caixa vai ficar nesse estado. Você quer me falar que isso é fisicamente possível? Eles vão estar de palhaçada com a minha cara. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Olha isso. Vai lá o inimigo da física. Vai. Vai. Girou de novo. Não, mano. Esse jogo é ridículo. Pelo amor de Deus. Ai, eu tô com muita raiva, velho. Essa caixa tá literalmente zombando a minha cara, velho. Ó, ó, ó. Eu vou pular junto. Pra deixar ela retinha. Ela não fica reta, mano. Aí eu não consigo fazer o pulo. Mano, não dá, velho. Não dá. Ela não fica fisicamente estável na água, mano. Por que que ela inclina? Por que você inclina a caixa? Pera. Pera. Pula. Nossa, consegui, mano. Pelo amor de Deus. Vou só ignorar essa caixa, idiota. E vou pular direto. Pra que não dá, tá vendo? Ó, ó, ó. Eu preciso trazer a caixa pra cá. Como que eu vou trazer se ela tá causando peso? Não precisa me falar. Eu mesmo estou me sentindo muito burro. Então, sei lá. Eu posso tentar empurrar essa caixa muito rápido. Mas muito rápido mesmo foi. Conseguimos. Graças a Deus. Ah, eu tô com medo, velho. Eu não vou descer isso aqui igual um destrambelhado. O que é isso aqui, mano? Por que que isso aqui tá aqui? Ah, tá. Entendi, entendi. Ele quer que eu faça o loop igual o Sonic, ó. Vem aqui. Dá errado. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Pra cá, girou. Subiu. Oi. Level 12. Passamos de fase. Graças a Deus. Tá, a gente tem um carrinho aqui. Provavelmente eu tenho que trazer ele pra trás. Ah, mas... Ah, entendi. Eu vou ter que ser rápido. Porque ele vai voltar. Isso vai ser uma maravilha. Calma. Eu tenho que vir aqui. Vem aqui. Volta. Vai, 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 vai. Vai. Boa. Tá, agora a gente tem uma pedra que eu tenho que empurrar. Não é possível que eu não tenha que empurrar essa pedra. Vai, pedra. Vai, pedra. Boa. Ah, que delícia, mano. Plataforma que sobe e desce. Isso vai ser uma delícia de jogar. Ó, 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 ó. Já pula aqui. Vai, vai. Sobe. Sobe, plataforma. Não, você foi demais. Essa bola funciona do jeito que ela quer. Calma. Calma. Vai, vai, vai. Apareceu. Boa. Foi. Vou nem perder tempo, não. Vou pular esse bicho. Level 13. Passamos. E agora, hein? Oxi. Calma. Nossa, eu nem sei o que eu fiz, mas deu certo. Ó, a gente tem aqui um carro caixa. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu não posso... Hum, pera. Tá, eu posso fazer contrapeso aqui? Ah, dá pra passar, dá pra passar. Boa, boa, boa. A gente fez meio que uma alavanca. Sai fora, corno, filha da mãe. E agora, o que eu faço? Ah, entendi. Não, não, mentira. Eu não... Não, eu não cliquei pra fazer isso. Ó, puxa a alavanca com calma. Com calma, velho. Não, não. Ah, pelo amor de Deus. Oh! Deu certo. Mano, ele fica fora de controle do nada, mano. Aqui eu já vou pular, mano. Vou nem perder meu tempo. Velho, eu estou com um coração e uma vida. Vai. Tá. Empurra isso aqui. Já pula junto. Pula junto. Pula junto, Jack. Pula junto. Eu odeio a física dessa bola. Calma, calma. Se equilibra. Se equilibra no carrinho. Boa! Não! Equilibra nessa carniça. Equilibra nessa carniça. Vai. 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 Foi a mentira. O jogo roubou pra mim. Reconheço que o jogo roubou pra mim. Será que a gente tem que empurrar rapidaço? Então, pelo amor de Deus, por que ele rolou, velho? Eu não sei por que ele rolou. Olha, olha. Não consegue derrubar o corno, não. Pera aí. Tinha um toquinho de madeira. Um toquinho de madeira. Eu fui trollado. Ó, eu acho que a gente tem que empurrar rapidaço. O problema é que a gente tá subindo na madeira. Então, isso aqui não vai dar certo. Não, ó. Para de rolar sozinho. De novo. Peguei o martelo. E eu vou afundar esse cotoquinho da madeira. Ah, boa, galera. Consegui empurrar a madeira pra ela encaixar aqui. Aí, agora sim, eu consigo pegar essa pedra. Fazer a giringonça do caramba. Rolar a morte. Chifro do desgracento. E aí, a gente vem. Pula aqui e consegue passar. Eita, preula. Eita. Eita. Meu Deus. Calma. Cuidado. Muito cuidado. Chefão. Eita, lasqueira. Vamos enfrentar o chefão agora, hein, rapaziada. É tudo ou nada. Bola vermelha, sua filha da mãe. Vê se cê pressa pra alguma coisa, hein. Tá, vambora. Vambora, 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 vambora. Deve ser só que pular em cima, né, galera? Só pular em cima. Aqui. Aqui. Ah, tá. Beleza. Quando ele estiver nesse modo raivoso, eu não posso encostar nele. Ah, vem mais uma bola. Fica fora de controle. Aí eu perco tempo, mano. Calma. Vai, vai, vai. Aí, deu certo, deu certo. Boa. Desvia. E chuma ele. Não sai de cima dele. Não é pra você quicar em cima dele, não, burro. Beleza. Pelo menos a gente já tá na metade do desafio. Tá, eu tenho que matar esse bicho primeiro. Aí ele vai girar. Não quica nele. Não quica. Pô, eu achei que ele ia ficar no modo vulnerável. Não ficou. Tem que derrotar esses bichos antes. Derrota. Derrota. Aí ele vai girar. Calma. Vamos esperar aí ver se ele vai ficar amarelo, né? Ah, não ficou. Ah, pelo amor de Deus. Não se chifrudo, não. Calma, calma, calma. Beleza. Beleza. Eu só... Eu não posso tomar mais nenhum dano, velho. Eu não posso tomar mais nenhum dano. Ah, que beleza. Ô, você pode ficar vulnerável pra eu te bater? Obrigado. Sai, 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 sai. Vai. Beleza. Ficou vulnerável de novo. Pei. Mais um golpe. Mais um golpe, Jazz Ghost. Vai, meu filho. Calma, calma. Não, eu bati nele. Eu acho que valeu. Sem querer total. E meu Deus. O bloco explodiu, velho. E aí apareceu ovos. Provavelmente um novo inimigo chocou daquele ninho. Bom, não me importa. Eu não quero saber qual é a lore da bola vermelha, porque eu tô sem paciência nenhuma. Falou pra vocês, rapaziada. Tamo junto.